Porque a gente vai ao vivo então com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente agora a respeito da campanha de vacinação contra a Covid. A gente falou aqui no início do jornal que as autoridades estão preocupadas com a baixa adesão agora para doses de reforço, mas tem novidades aí pra poder atingir essa meta. A Secretaria Municipal de Saúde adotou uma estratégia e é justamente sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o Israel Espíndola, que está com a coordenadora do setor de imunização. Bom dia, Israel, é com vocês. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, vamos falar aí dessa campanha de vacinação contra a Covid-19 que não terminou e agora a Secretaria Municipal de Saúde adotou aí duas medidas pra realmente vacinar toda a população de Três Lagos. É o vacimóvel e também a mega vacinação. Mas antes, Ana, estou aqui com a coordenadora, a Humberta Zambuja, a gente precisa chamar a atenção das pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Humberta, bom dia e obrigado por nos atender. Quantas pessoas ainda faltam para tomar essa segunda dose? Bom dia, Israel. Prazer estar com vocês novamente. Nós estamos aguardando ainda 9.288, quase 9.300 pessoas para fazerem aí a sua segunda dose. Lembrando que o esquema completo da imunização só acontece mesmo com a segunda dose. Já estamos oferecendo a dose de reforço e ainda 9.288 pessoas não compareceram para a segunda dose. Isso é realmente preocupante. Dessa forma, a gente não vai conseguir controlar a doença. E o que a gente mais teme, né? Que ela retorne aqui para a cidade. Agora, Humberto, o que será que se pode, né? Se colocar como um respaldo dessas pessoas não tendo procurado ainda tomar a segunda dose? Será que é o número da doença que vem caindo? A pessoa fala, ah, já terminou, não precisa mais tomar? Sim, a gente acredita que seja isso. A falta de memória mesmo, né? Dos casos de doença, como está controlado. A gente não tem visto mais aquela situação de faltando leitos de UTI, aquela situação realmente que chocou, né? Os nossos olhos, os nossos mentes, os nossos corações, aí o ano todo. Então, neste momento, as pessoas têm aquela falsa sensação que a doença está controlada e acreditam não precisar retornar. Mas, enquanto elas não fizerem a segunda dose, elas não estarão efetivamente protegidas. Bom, vamos falar, então, do vacimóvel. Como irá funcionar esse vacimóvel? Nós já estamos oferecendo a vacina, né, contra o Covid em todas as unidades de saúde o dia todo, a partir das oito da manhã. Estamos oferecendo aqui na central todos os dias, inclusive no sábado, das duas da tarde até às seis da tarde. E agora a gente vai também para ações extra-muro. Nós estaremos fazendo na inauguração da praça, né, que será, a próxima será do Jardim Atenas, na quinta-feira. Nós estaremos oferecendo ali no período da noite, durante a inauguração da praça, também oferecendo a vacinação contra o Covid, as três vacinas disponíveis no município, além também da praça no sábado de manhã, na Praça Hamstebt, aqui no centro da cidade, próximo à feira. Então, são chamados que a gente está fazendo, além da busca ativa nas casas pelos agentes comunitários, nós estamos oferecendo também mais essa opção para usuário. Inclusive, essa ação no sábado também faz parte dessa mega vacinação, é isso mesmo? Sim, o Estado todo está envolvido nessa ação de mega vacinação para a gente tentar resgatar esse público. Como eu disse, faltam, né, em torno de 9.300 para a dose 2, mas se a gente for considerar o reforço, que foi aberto até 18 anos, já com um intervalo aí de 4 meses entre a segunda dose para receber o reforço, nós temos em torno de 29.000 pessoas para receberem a dose 3. Ou seja, estamos ampliando a oferta para esse público, para que eles tenham, então, a oportunidade de se vacinar. Humberto, vamos falar um pouco mais sobre essa dose, essa terceira dose, né? Você fala da idade de 18 anos, mas é preciso seguir aí um cronograma dos meses, do intervalo para quem já tomou a D1, a D2, para tomar a terceira dose. Exatamente, uma vez o esquema completo, que hoje, por exemplo, o esquema com a vacina da Pfizer, ele demora 21 dias, né? Então, após esse esquema completo, tem que se aguardar no mínimo 4 meses para receber a dose de reforço. Para quem tomou a dose única, também deve tomar aí essa terceira dose? Para os usuários que receberam a vacina da Janssen, que foi a dose única, o Brasil vai receber aí, sim, uma carga só de Janssen para atender essa população. Então, quem recebeu a vacina da dose única vai aguardar chegar no Estado a dose da Janssen para receberem a segunda dose de Janssen. Após, então, 4 meses desta segunda dose, é que eles estarão aptos para receber o reforço, que no Estado, nesse momento, estamos fazendo exclusivamente com o Pfizer. Humberto, qual que é a importância das pessoas tomarem tanto essa D2, que ainda está faltando, e principalmente a D3? A importância é que só assim nós vamos conseguir fazer um cerco contra a vacina, contra a doença, nós vamos fazer um controle epidemiológico efetivo contra a doença. Eu volto a dizer, a doença não acabou. A pandemia não acabou nem no Brasil, nem no mundo. A gente tem ouvido falar aí do retorno, né, de outras ondas. A Europa já está vivendo a quarta onda. Então, para que a gente não chegue a passar por esse tipo de situação, então, a gente tem que controlar epidemiologicamente falando. Qual que é a maneira mais eficaz? É a vacinação, que está disponível em todas as unidades, já dissemos, aqui na central e também estaremos na unidade móvel de vacinação. Então, somente, neste momento, somente a vacina é a nossa arma de controle efetivo da pandemia. Humberto, fazendo um panorama geral da população de Três Lagoas, quantos por cento dessa população já foi vacinada e está aí com tanto a D1 e a D2? Quando a gente fala da nossa população geral, em torno de 123 mil habitantes, nós estamos com uma cobertura de 73,5% para a segunda dose. Enquanto não chegarmos a um nível de 80% de cobertura, nós não estaremos tranquilos enquanto controle da pandemia. Então, a gente batalha para conseguir, pelo menos, esses mais 7%, no mínimo, que é o que a gente tem que cumprir junto ao Ministério da Saúde. Então, se essas 9.300 pessoas voltarem para receber a D2, a gente já vai conseguir atingir os 80%, que é o mínimo aceitável para nós ficarmos tranquilos em relação ao controle da pandemia. Tá certo, Humberto. Vamos até o estúdio, então, com a Ana. Pois é, Ana, essa mega vacinação já está, já em andamento aqui em Três Lagoas. Chama a atenção, novamente, dessas pessoas ainda que não tomaram a D2. Procure os postos do seu bairro, procure vacina móvel também. No sábado tem essa mega vacinação, porque é imprescindível que você, meu amigo, tome a vacina. E lembrando, a pandemia ainda não acabou. Ana? Exatamente. Só para a gente reforçar, então, Isael, nas unidades de saúde tem todas as doses disponíveis, conforme a Humberta disse, qualquer horário, Humberto. Então, as pessoas podem procurar a unidade de saúde. Quem não conseguir durante a semana vai ter essa oportunidade no sábado e vai ter essa unidade móvel também, né? Exatamente, Ana. Todas as unidades de saúde estão oferecendo as vacinas de rotina e de covid o dia todo. A partir das oito da manhã até as quatro e meia da tarde, sem fechar para o almoço. E as unidades que são saúde na hora, até as dezoito horas. Além disso, aqui na central, no período da tarde, tanto durante a semana como no sábado. E como Isael já falou, neste sábado estaremos atendendo, além daqui à tarde, de manhã, lá na praça. Tá certo, Humberto. Muito obrigado pela informação. Ana? E aí E aí E aí E aí E aí